e o boeira da Live tá assim ó certeza certeza deixa eu pegar aqui rapidão nem ver que eu tô protegendo ele é o outro nem ver nem ver que eu tô protegendo ele ele tá assim certeza e o quanto vamos tá querendo ajudar sabe o que eu tô protegendo o cara matando os caras lá nem ver o próximo nem ver o trabalho do ADC ou trabalho